Em alusão a campanha Laço Branco, nós homens do estado de Mato Grosso estamos engajados na proteção das nossas mulheres, não só cônjuges e conviventes, mas também nossas filhas, mães, avós e parentes de forma geral. Precisamos, acima de tudo, não só ser contra qualquer tipo de violência, mas também fomentar, divulgar, ensinar e mais do que isso, dar o exemplo de como fazer nas nossas casas e no meio em que convivemos. Então, é de suma importância a divulgação de movimentos como este, que estão sendo proporcionados pelo Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça.